Para mostrar para você esse mundo de brinquedos do 1,99 da Buscard, olha quanta coisa, olha as bolinhas lá, olha o jogo de boliche Tinha até saco de boxe aqui, eu vi em algum lugar, cadê? Aqui, saco de boxe, carrinho de controle remoto Para todas as idades, tem brinquedo para todas as idades E eu vou virar aqui para mostrar para você, olha isso aqui, olha a quantidade de brinquedos, vai chegar muito mais ainda hein Mas olha a quantidade de brinquedos que tem aqui, o mundo de brinquedos, a maior loja de brinquedos sem dúvida nenhuma É aqui no 1,99 da Buscard, olha aqui, está fora da caixa hoje, olha o tamanho desse trator É de pedal, muito chique rapaz, olha só, e esse aqui, olha que bonitão também Isso aqui dá para a molecadinha sentar né, chutei o berço Aqui dá para a molecadinha sentar também, olha que bacana, muito legal A cabaninha a gente mostrou né, a cabaninha de montar das princesas, olha o fofão Ali está ele, Marcinha eu vi uma boneca que anda, cadê? Eu vi uma boneca que anda, cadê Marcinha? Eu vi uma boneca, ah ela aqui, põe no chão para mim por favor Frozen, eu acho que ela canta também né, então por favor põe ela no chão Ela vai andando ó, vem cá bonequinha É que o chão está um pouquinho irregular né, mas a hora que você leva para a sua casa Ela vai andar muito bacana, olha que bonito Tá bom, já cantou, já cantou o que mais que tem aqui, deixa eu mostrar aqui Ah o, isso aqui é o seguinte, para você jogar os dardos sem machucar a garotada né, ó Para encaixar aqui, para quem gosta de arma está aqui Posso ligar esse Marcinha? Isso aqui da minha época chamava pega peixe, continua chamando isso ou não? Olha que bonito Aí você vem com a varinha né, você coloca aqui para pegar o peixinho E não machuca tá, ó Não machuca Cadê? Ah embaixo, olha os peixinhos aqui embaixo, olha que bonito ó Olha que bacana Tá vendo? É um belo presente né, a gente está mostrando para você opções de presente Ah, esse aqui são aqueles molequinhos da Patrulha Canina É? Acertei? Cadê o Marcinha? Acertei Ela sumiu Olha só os bonequinhos daqui Esse, ah, dá para pendurar no carro Derrubei tudo Marcinha, mas tem que mostrar Eu não sei o nome desses rapazinhos aqui Mas eles são muito bonitos né Olha esse aqui E aí, beleza? E aí? São muito bonitinhos, deixa eu colocar para cá que tem mais aqui atrás para mostrar Oi? Olha, um mais bonito que o outro E esse rapazinho aqui, também A Patrulha Canina, muito legal Ah, deixa eu mostrar Tem tanta coisa para mostrar que eu vou vendo E aí vai me chamando a atenção E eu vou bagunçando tudo que a Marcinha arrumou aqui Para mostrar o violino Aqui ó, de brinquedo E tem também o violão Mas as cordas dá afinação, tá? E vem até com corda para você trocar E ela dá afinação Né? O violão Dá afinação O violino Aí é de brincadeira mesmo De brinquedo mesmo O que mais? Ah, aqui Deixa eu mostrar as bolas de 1999 Que eu adorei essas bolas Meus cachorrinhos também Esse aqui é o Patinete Frozen Né? Que é esse aqui ó Patinete Frozen Volta Que é o Frozen Com freio E tem também do Homem-Aranha E tem o normal de alumínio Aquele sem Sem nenhuma Sem nenhuma Nenhum personagem Mas esse é muito bonito Hein? Ah? Esse é bonito demais Tá vendo? O que é isso aqui? Como é que chama isso Marcinha? De pular Fala um negócio que pula Que a gente Que tem uma bola embaixo A gente monta nele e vai pulando Jump Ball Jump Ball Jump Ball É dos Vingadores Avengers Dos Vingadores Aqui tem Os brinquedos pedagógicos Que não pode faltar Brinquedos pedagógicos Bastante Nossa Aqui tem um robô legal Ictron Iron Bacana Que mais? Olha a penteadeira Meu bebê Que mais? Olha quanta boneca bacana O que é isso aqui? Frozen também? Esse eu não tinha visto Tem o Olaf Vamos ver se eu lembro todos Me ajuda Me ajuda Vamos ver se a gente lembra todos Marcinha É o Olaf Essa aqui é a Essa é a Ana A outra é a Elsa Esse aqui é o Sven Esse é o Kristoff E essa é a Elsa Tem todos eles aqui Acertei o nome do rapazinho? Acho que sim, né? Porque a hora que eu vejo ele Eu lembro do Olaf Chamando os dois Diz, velho No filme Olha, tem mais Frozen Pra cá A Barbie Que não pode faltar Tem a Barbie assim Tem assim Tem assim Tem assim Tem assim Tem assim O que é isso aqui? Neguinhas Baby Chama? Neguinhas Baby Olha que bacana Olha que legal isso aqui Olha que bonitinha Muito legal O que mais? O que é isso aqui Marcinha? Pra dar banho? Esse é o lavatório Esse? Ah, é o lavatório Você põe a boneca ali Pra lavar o cabelo da boneca Liquidificador Liquidificador Agora falei certinho O que mais? Olha quantas Quantos carrões Quantas motos Quadriciclos Tem aqui Também pra você O carrinho pra você levar pra praia Ou pra brincar na areia Não precisa ser necessariamente Na praia Mais pedagógico O que que é isso aqui? É tipo um ferrorama? É Olha Nossa Isso era Era um sonho da criançada Da minha época O ferrorama O autorama Hoje é tão facinho Comprar Vem aqui no 99 Tem baratinho Né? Pode levar Olha que maravilha Ah Tem um bercinho aqui De boneca Né? Tem a boneca de pano Que tá aqui no carrinho É vendido separado Né? É vendido separado Separadinho Aqui tem mais um jogo de boliche E o que que é esse rapaz aqui? Isso aqui é da patrulha canina também? É mochilinha Só que é uma mochila Ah É uma mochila, amigo Olha que legal Muito bacana Onde? No 1,99 da Buscard Onde? Aqui na rua Sinherinha Frota 1964 1,99 da Buscard Um mundo de brinquedos Mas dá uma olhada É muita coisa Mas sim A gente vai voltar aqui Porque não tem jeito Mostrar tudo, né? Tem que mostrar mais E tá chegando mais ainda? Tem mais Chegando mais Não vou mostrar pra lá Pra você não ficar bravo Comigo Mas eu vi que tá chegando mais Aí Vamos lá Bom Gostei daquela Frozen Que anda, viu? Da Elsa que anda Gostei mesmo Vou falar pra você Enquanto eu mostro a Elsa Aqui mais de pertinho Vou falar pra você Que se você comprar Aqui no 1,99 da Buscard De brinquedo Pro seu filhão Pra sua filhona Você vai receber a raspadinha E essa raspadinha Você vai concorrer na hora De 10 a 400 reais Você pode ganhar na hora De 10 a 400 reais E aí Se você não ganhar Você preenche o verso Porque no dia das crianças Haverá o sorteio De 20 tablets Serão 20 tablets Pra você Que você pode ganhar um deles Então é só você vir aqui Comprar o presentão Do seu filhão Da sua filhona No 1,99 da Buscard E aí você Pode ganhar na hora Até 400 reais Na raspadinha Ou então Você pode ganhar Um dos tablets Se você preencher corretamente Tem que preencher tudo direitinho Tá? Senão não ganha Olha que bonito Vamos ligar pra encerrar? Então liga aqui pra encerrar Estamos no 1,99 da Buscard Que fica na rua Sinharinha Frota 1964 Aqui na Vila Buscard O telefone É o 3394-1403 1 e no... Mostra você? Eu falei com a Cristiane Então vocês estão vendo a gente 1,99 da Buscard Aqui na rua Sinharinha Frota 1964 Telefone 3394-1403